Nossa, alguém abotou aí. Foi feio, mano. Eu não fiz, não. Foi o Morizani. E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês e com os meus amigos novamente. Voltamos! E é o Morizani. Só os caras top aqui, mano. E pra variar, vocês viram no vídeo do Morizani que ficou muito engraçado, das míbicas. Vai sair outro, né, também? Já saiu bastante lá. Outro míbico, ó. Parte 2. Ficou top. Mas é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui no canal uma outra coisa, que é uma letra e uma palavra de Clash Royale, né, Ruan? Pode ser. Cê é louco, mano. Pode ser. Vai dar ruim porque a gente é meio travado, né? Vai dar ruim. Vou explicar mais ou menos aí. A gente vai falar, um de nós vai falar letra C. Aí você tem que pensar em qualquer coisa do Clash Royale com a letra C. Se algum de nós não souber uma letra ou demorar muito, já era. Peraí, o que tem de letra C? Só por exemplo. Eu não sei o que tem. Cabana de gobe. Cabana de gobe. Corredor. Corredor. Já rolou uma brincadeira aqui. mais ou menos isso. Mano, entenda que eu vou ser o último disso aqui, velho. E você de casa pode interagir com a gente e já vai pensando também se você acertaria ou não. Então, bora começar? Vamos começar. Bora. Vamos testar na prática, né? Vai dar ruim. Até sobrar um. O primeiro que sobrar aí é o campeão e a gente vê como vai ficar, velho. Nem sei se vai dar bom ou ruim, mas vamos lá. Tem vida, por exemplo. Vamos lá. Vamos duas vidas pela um? Duas vidas pela duas vezes. Senão vai dar muito ruim. Senão já vamos morrer já. Então vamos lá. Primeiro, quer que comece? Comece, né? Letra. Vamos começar com uma letra que a gente já mais ou menos conhece aí. Letra B. Princesa. E rodar as cotações pra lá, né? Letra B. Príncipe. Príncipe das trevas. Ferrou. É... Piolho não. Piolho não tem, é. Já foi, né? Pelo príncipe. Piolho. Para... Paranauê não tem, é. Já foi. Cinco. Acabou o tempo. Quatro. Três. Três. Dois. Príncipe de gelo. Príncipe de gelo. Príncipe de gelo. Acabou. Você não perdeu alguma vida. Eu fui o último, eu me lasquei. E eu já tava com um cagaço de vir pra mim se ele acertasse, porque eu não ia saber também, acho, mano. Não tem... Tinha outra? Mano, não sei, mano. Deve ter. Você de casa soube alguma outra aí, mano? Pelo amor de Deus, comenta aí. Eu não sei. Nossa, vai. Quem quer concha? Tá, conversa um biel agora. Agora sim. Por favor. Pelo amor, né? Vamos lá. Eu escolho a letra A. Arqueiras. É... A era do gelo. Eu não falei o meu. Nossa, é verdade. Eu vou falar o meu primeiro, então. Não tem problema, eu falo. Ariete de batalha. Puto... Nossa, eu sou. Agora sim. Não, peraí. Eu falei tudo. Eu não, eu não. Eu não. Ariete, eu falei aqui. Não vende pra mim, não. Não vende pra mim, não. Já foi. Ela não vende. Já foi. Ai. 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 kiego oi. Já foi. De ano. Dois. Um. Ô. Meu monte. Tinha Hill roscox. Não sei. Tem... Ổ Ал adapting. Arena do Porco. Arena do Porco. Arena do Porca even. Arena. Areana. Areana. Arena. Nossa. Só de explicar. Pô, tô vendo que eu não vou junto nessa. Valeu, moleque. Não vai dar. Ta assim. Eles contam, aí você fala uma letra Vamos lá, já pensa o que faz aí, mano Eu tô com medo Aí ele fala uma que nem ele sabe, né? Mas não, beleza Aí ele já perde pra ele mesmo, obrigado Mori, por favor, mori Vamos lá, bora aí Letra J, juiz J? Juiz? Tem o juiz do techo e a, né? Do totidão? Do totidão, é verdade Gente! Nossa! Gente! João, mano João! Caraca! Nossa, mano Eu tenho uma coisa a te dizer Já se lascou Já foi Já se lascou Já foi Já foi? Já foi Não tem, mano Já foi Já era uma vida a menos também pra ele Bom, eu sou o único do mundo porque eu comecei, né? Eu dei sorte, mas agora, vamos lá Quem é? Bora uma conversa, vamos lá Vou pegar uma letra que eu sei que... É ele, depois você Depois sou eu Tem muita coisa nessa letra Tem? Tem lá Letra G G? G Goblins Goblins lanceiros Ixi Passei a bola Passei a bola Passei a bola Passei a bola Tem carta Tem carta Golem de gelo Golem Goblin com dardo Eita Galiente de batalha Galiente de batalha A batalha do razão Goblins Goblins já foi? Já foi Galiente de Goblins Tô certo Tô certo Tô certo Tô certo Tô certo Eu não sei, velho Mano Do céu Agora Agora tem que pensar aqui Mano Do céu Deu ruim Deu ruim Deu ruim Não, a casa caiu Deu ruim Deu azar, caiu em mim, mano A casa caiu Tô certo Eu sei Não sei Não sei, mano Nossa, ferrou Mano, eu não sei Não sei Não sei Perdeu 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 Todo mundo Todo mundo com menos uma vida Nossa, mano Que bom fazer Galera 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 Não sei como surgiu Noooossa, mano Caramba Foi, foi boa Vai, não Nossa Eu, eu Letra Tê Tronco Pera aí É o tronco Não, é tronco É o tronco É o tronco É, vamo com a bruta chonhada É tronco, pô É, vamo com a bruta chonhada Vamo com a chonhada Vamo com a chonhada Não, é tronco É o tronco É o tronco É o tronco É o tronco Eu achei que é o tronco também Não, pera Ele falou com tanta segurança Que eu falei, mano É possível Não é possível Mas se for o tronco Eu tô ferrado, mano Não, é logo no começo Deu ruim Mas em português Em português É o tronco Não, em português É o tronco É o tronco Que burro Dá zero pra ele Mentira Letra 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 T Torcedores Tem os torcedores na arquibancada Filho da luta É verdade Touchdown Nossa Caramba É o tronco Entra T Nossa Meu Deus e agora? Eu Caramba Nossa, ele tem que pensar Como é que tá certo? Torcida? Já falei Tem um, tem um, já lembrei de um. Se a força ser o mesmo, tá vendo? Eu acho que é o mesmo. Não tem muita opção. Eu acho que já era, hein? Não, não, não. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Pegue a rede, pegue a rede! Pegue a rede! Não tem, mano. Tem, troféu. Troféu. Você ia falar de troféu lá? Não, torre inferno. Onde tem, mano? Torre de bombas! Torre de bombas! Tesla! Tesla, mano! Torre de bombas! Tem vários! Puta, primeira eliminação do jogo aqui, ó. Fica triste, não. Agora mais três. Ou são duas? Duas, né? Agora vai ser legal, porque eu vou ver tudo. Agora ele vai ver, é. Caramba! É, a gente tem tudo uma agora. É, é o que eu gosto. É, é o que eu gosto. Quem errar sai agora. Quem errar sai agora. Quem errar sai agora é você, né? Mano! Chegou agora ele, mano. Vixe! Mano do céu! E aí, vamos lá. Já vai direto pra mim. Colabora aí, Molizani. Tá. Vamos lá. Meu Deus. É, vamos lá. Vamos. Deixa eu ver. Pera aí. Concentrar. Letra F. Fornalha. Nossa! Nossa! Mano! F? F? Letra F? Letra F? Nossa, mano. Tu. Tá. Tu. E... Tempo! Furacão! Furacão! Não! Não é Furacão! 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 É Tornado! Letra T! Era mais uma com letra T! Nossa! Valeu! Nossa! Com F, mano! Tempo no relógio! Tempo! Folgado no cano! Nossa! Eu sei! Oito! Eu não sei! Eu sei! Seis! Seis! Fígaro! Fígaro! Fafátio! Acabou! 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 Já foi muito bem! Foguete! Flecha! Flecha! Flecha, mano! Não somou! Nossa, mano! Agora somou eu! Você falou que era ruim no bagulho? Chegou na final! Tá bom aí! Não tomou muito bem! Não tomou muito bem! E agora o que a gente faz agora? Só os dois! Você pediu? Ah! Ele pediu? Então sou eu, né? É! Agora sou eu que faço! E agora! Tem que ser menor de três do que seis, mano! Pode ser! Menor de três, então? Pode ser! Tá! Vamos lá! Letra... S! Spark! Eu não sei se tem outra, mano! Chutei pensando que ia ser a melhor, tá ligado? Meu Deus! Nossa! Tem uma outra! Muito fácil! Nossa! Nossa! Nossa, velho! Ele está ativo, garoto! Muito fácil! É! Ele está pensativo! Ele está pensativo! Ele não sabe o que ele faz! É! Meu Deus, no Lisane! Sou! Meu Deus, no Lisane! Mano do céu, velho! O Lisane! Não! Meu Deus! Dois! Seis! Cinco! Não! Quatro! Três! Dois! Um! Dois! No céu! Nossa! Nem eu sabia! O que é o nome do organizador do jogo? Super-Selva! Nossa! Super-Selva! Eu estava lembrando da arena Selva, mas Selva não é nada! Meu Deus! Caramba! Sua chance de ver de mim agora, vai. Meu Deus, agora é você, Morizone. Agora é a hora, hein? Vamos lá. Meu Deus. Tá, pera aí. Deixa eu pensar aqui, velho. É o Durk, ele já tá pensando e já tá pensando na próxima. Ô, tinha mais um que o T-Torre, mano. Verdade. Nossa. Não, não precisa jogar uns crachóis, a gente tinha que ser. Acho que foi o que tinha mais que a gente achou até agora. Eu falei que eu arrumou. Nossa, qual que é o próximo, hein? Ixi, deixa eu ver. Letra O. Ouro. Nossa. O tronco. O tronco. Caramba, velho. Agora eu não me asqueço, velho. Você se ligou, né? Você falou e olhou pra mim e falou, fudeu. Nossa. Eu vim embora. Vaiu na arte manha. Nós acabamos de falar pra mim, velho. Nós acabamos de falar pra mim, velho. Aí ele fala, ô, tornaio. Pode crer, velho. Tá acabando. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desculpa, tchau. Osu. Foooi. Caramba. Ganhei. Brunão ganhou. Cê é louco, mano. Cara, que doideira, mano. Caiu na minha armadilha, velho. Ele jogou na minha, tipo o que eu fiz com o Sparks. Joguei pra ele e falei, se vira aí que nem eu sei, mano. Ele fez ver. que não tem mais. Nossa, mano. Caraca, que doideira, mano. Tinha gema também. Cara, vai falando pra gente aí e deixa nos comentários aí o que você sabia e o que você não sabia. O que a gente não falou. O que você achou disso daqui, né? A gente ficou indignado aqui. É tanta palavra, a gente não consegue saber. Eu fiquei perdido. Fiquei totalmente perdido. É muita palavra. É, o Tefolio na hora, ninguém lembrou nada, só depois. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Foi um vídeo diferente que a gente quis trazer pra vocês. E é isso daí. Se vocês quiserem que a gente volte com mais zueiras assim como a gente tá vindo, deixa o seu like aí, deixa o seu like, se inscreve no canal da rapaziada que o link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto, ameaçoe-nos! Fui! Tchau, tchau, tchau!